Quando você se depara com uma intercorrência, o primeiro passo é você parar e analisar. Porque muitas vezes o cliente chega pra você com uma intercorrência que ela não está relacionada com o procedimento estético que você está fazendo. Entendeu? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, eu apliquei uma mescla de gordura localizada e a pessoa falou que deu diarreia. Qual é a relação daquela mescla com a diarreia? Se você fala que a cafeína promove diarreia, não tem relatos. SAC promove diarreia? Não. Vitamina B12 promove diarreia? Não. Então, aí você já está tendo uma visão crítica, analisando aquele contexto pra falar se a intercorrência tem a ver ou não com o procedimento estético que você fez. Então você tem que investigar. O cliente no momento de uma intercorrência, ele está fragilizado. E o seu papel é tranquilizá-lo e entender o que está acontecendo. Teve uma aluna minha, por exemplo, que a cliente dela apareceu lá com uma cólica renal depois de uma aplicação de gordura localizada. Por que que isso aconteceu? Ah, mas tem relação? Não tem. Nenhum melhor nefrologista do mundo vai conseguir achar esse tipo de intercorrência. Por que? É um volume de 10 ml distribuído no tecido subcutâneo. E esse tecido subcutâneo retém a substância de modo que ele vai liberando gradativamente, por isso que ela é localizada. E o cliente está ali, olha, à mercê. E ali o procedimento estético foi o último que aconteceu. Então o cliente fala assim, o problema foi o procedimento estético que eu fiz. Então esse é o cuidado que a gente deve ter, uma análise crítica daquilo que está se apresentando para nós.